A Prefeitura de Campos já encaminhou ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro uma proposta do Termo de Ajustamento de Gestão. Um documento que, caso aprovado, vai permitir a aplicação dos recursos dos royalties de petróleo no pagamento do funcionalismo público. A administração municipal já havia sido notificada em 2017 pelo TCE que determinou a suspensão da utilização dos recursos dos royalties a partir deste ano e orientou pela redução de despesas e aumento da arrecadação própria do município. O município adotou corte de despesas com o pessoal e aí eu posso citar, por exemplo, o corte de 30% das gratificações, a diminuição do número de cargos comissionados, aprovamos algumas leis, por exemplo, a do auxílio alimentação, que limitou o valor para quem recebe. Então essa é a parte da despesa. E por outro lado, a gente precisou mostrar para o tribunal que a gente também estava adotando medidas para incremento de receita. Daí a necessidade de fazer as alterações no Código Tributário Municipal. Equilibrar os cofres públicos tem sido um dos desafios da atual gestão municipal. Em janeiro deste ano, uma lei municipal reconheceu o estado de calamidade pública no âmbito da administração fiscal e financeira. Entre as medidas de contenção de despesas determinadas pelo prefeito Vladimir Garotinho, estão redução de aluguéis de imóveis e redução de valores das gratificações dos servidores. Outra medida seria a reforma do Código Tributário. O projeto de lei foi enviado pelo chefe do Poder Executivo à Câmara de Vereadores. Chegou a ser discutido, mas não foi aceito pelos empresários. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Campos, a ASIC, afirma que diante do atual cenário econômico, o setor produtivo não tem condições de arcar com o aumento dos tributos. A economia hoje do jeito que está, a cidade do jeito que está hoje, não suporta mais o ambiente de tributo. Porque todo o ambiente de tributo impacta em qualquer negócio. As empresas hoje que não fecharam, que permanecem no mercado, elas dispensaram de 30% a 50% do seu quadro de funcionários. Todo o desemprego é muito alto ainda. A gente não precisa de projetos, precisa estar junto com o poder público, para a gente realmente ter condições de que essa economia, esse desenvolvimento de campos cresça, e para que lá na frente, talvez, a gente possa discutir um aumento ou não de tributo, para que a gente possa reequilibrar essas contas. Esta semana, os vereadores da bancada de oposição tiveram maioria para reprovar o regime de urgência que dispensaria a tramitação nas comissões internas da Casa Legislativa. O presidente da Câmara ressalta a importância da discussão e aprovação do projeto de lei. O poder executivo fez a parte dele. Apresentou aqui projetos de diminuição de despesas de pessoal que foram aprovados pela Câmara, e o projeto de aumento de arrecadação, como exigido pelo Tribunal de Contas. Agora, cabe ao Legislativo debater e discutir. Então, por isso, que é essencial que isso seja feito de forma bastante tranquila e serena, para que seja analisado. E aquele vereador que tenha tomado sua posição, possa realmente analisar e até mesmo propor emenda para que realmente seja entendido nada. Agora, é importante que o Legislativo tome a posição, pois o Executivo já fez a parte dele. Para o representante do comércio e indústria de campos, outras medidas podem ser adotadas para tentar equilibrar a economia do município. Existem vários projetos que a gente vem discutindo, que até mesmo a diminuição dos tributos, você consegue arrecada mais. Isso já é discutido em vários lugares. Tanto que o nosso ministro da Economia vem discutindo com todo o país dessa reforma tributária, e que essa reforma tributária possa também ter aqui em campos para facilitar o equilíbrio financeiro também das empresas. Facilitar como? Se determinar uma diminuição de tributos, a arrecadação é maior. Então, se ele tem uma necessidade de arrecadação própria da Prefeitura, não necessariamente tem que aumentar tributo. Ele pode diminuir o tributo e, com certeza, ele vai arrecadar mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.